Oi galera, timezinho aí do treino, galera, foi não baixando, foram dois finais de semana todo o time aí do Tim Nordeste junto com o Mestre Paraguai, com uma verdadeira enciclopédia do Motocross, muita coisa pra explicar, finalizando aí, porque certinho é carreto, desde já a gente quer agradecer aqui ao Tiago Cruz, ao Jackson Cruz, ao Zé Cruz, todo mundo aqui de Delmiro Gouveia, que cedeu aí o seu dia, que deu toda a estrutura pra que a gente pudesse fazer um treinamento, extrator, carro-pipa, muito legal. Então agora a galera vai voltar lá pro TTH do Tim Nordeste, pra fazer, lavar as motos e aplicar os gráficos que foram aí, patrocínio aí da Tratografos, os gráficos das motos, pra que amanhã, nas margens do Quênios do Rio São Francisco e do Velho Chico, a gente possa realmente fazer o lançamento oficial da equipe. Desde já quero agradecer aos beijos e a todos os ASDados, igual aqui os equipamentos, né? Mas eu trago mais notícias pra vocês, vou mostrar os equipamentos da equipe pra temporada 2020, os gráficos das motos, pra temporada 2020. E tudo se encaminhando, é contagem regressiva, abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross, 26 e 27 de setembro, bem a Santa Catarina. É o pau. Vamos escalar, representando essa região maravilhosa, esse norteque maravilhoso, que tem 100% nordestino disputando o Campeonato Brasileiro de Motocross, tamo junto, é assim do Desporto, o Aleixote da Notícia, valeu!